Letícia, chama o Marcos. Marcos. Ele não tá ouvindo. Marquinhos. Chama de novo. Marcos. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. E o desejo? O que? O que? Que peda picatina de papai era essa? Luz? 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 Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Gente, bebeu o amor da minha vida Nossa, que lindo Eu quero Ele é meu Que gato Gente, ele é meu Sai, sai, é meu, eu quero Olha, olha, olha o bigodinho dele Puxa, por um instante, achei medo que você ia me comer Quai, seu app de vídeos curtos É tão malaca Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Quai, sua app de vídeo Quai, seu app de vídeo Quai, seu app de vídeo Quais? Seu app de vídeos curtos Quais? Seu app de vídeos curtos